Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Amém. Nós temos que parar, nós temos que parar! A lousy, a ball carrier. 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 Lousy, a ball carrier. O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mccarthy carries the ball, wrapped up by McLeod. Mccarthy carries the ball, McLeod brings him down. Play action to tie it in. There he is. I'll tell you. Oh, John! Oh! He intercepted! Number 7, James Fiddleston. Let's go! We'll see you next time! We go! A-ah-ah! O que é isso? 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 O que é isso?